Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, vocês? Todo mundo está me ouvindo bem? Manda um joinha aí para os AD, vocês estão me ouvindo direitinho? Estou sim, professor. Suavidade. Tiago, o chat está... Tudo certo, então? É porque o meu computador tem um problema, eu tive que colocar no computador aqui da escola mesmo, e por isso que eu falei com vocês que eu estava com um probleminha técnico aí no grupo. Mas eu acho que está todo mundo ouvindo bem, todo mundo vendo certinho, né? Ô, professor. Assim, o chat está desabilitado, pô. O chat? É. Espera aí que vai me ajudar aqui, está me ajudando aqui. Para me ajudar, vocês vão continuar com vocês, presença. Deixa eu ver aqui. Pronto. Admitir o meu celular. Foi. Foi. Pronto, pessoal, vamos começar então. Problemas à parte, a gente vai começar a nossa aula. Olha só. O objetivo da aula hoje, a gente vai fazer o seguinte. Como eu comprei com vocês ontem, a gente vai resolver os exercícios do capítulo 14, os exercícios de sala, tá? Para que fique mais fácil para vocês compreenderem o que a gente está estudando. Beleza? Então, ontem nós fizemos, terminando o capítulo, fizemos dois exercícios de sala, que eram de interpretação de gráfico. Hoje a gente vai fazer mais um exercício, tanto de sala como exercícios propósitos. Tudo bem? Então, peguem aí o material de vocês, capítulo 14, tá? Capítulo 14, livro 4, lá nos exercícios de sala. Capítulo 14, livro 4, nos exercícios de sala. Peguem aí. Beleza? Todo mundo pegou já? Acho que vamos começar. Tem que. Tem que deixar até aqui, eu vou te admitir. Sempre aparece aqui, eu vou me dar assim. Então, aparece aqui. Aparece lá. Pessoal, então vamos lá. It's up to the B, 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 it's up to the B. Olha só, pessoal. O primeiro exercício de sala, prestem atenção aqui, porque vocês não conseguirem na hora de fazer. Ele está assim, ó. Para construir o gráfico da função Y igual a menos X mais 1. E aí, pessoal, prestem atenção. Nós, na verdade, fizemos vários exemplos, óbvio. Só que nenhum dos nossos exemplos que nós fizemos, óbvio, que tinha o material de vocês, tinha que uma variável de X negativa. Lembrem que o discurso do ontem, para vocês, que todas aquelas formas de interpretação que a gente tem para construir o gráfico sempre acontece quando tem uma variável positiva, quando o módulo, quando a variável é o x, ou qualquer variável que tem um módulo, módulo, é quando ela está positiva. Só que, no tanto do exercício 1 quanto do exercício 2, a variável que eu tenho dentro do módulo, ela está negativa, ó, menos X e menos X. Então, não dá para construir o gráfico a partir daquele gráfico inicial que eu mostrei a vocês. Lembra que eu mostrei para vocês o gráfico inicial de módulo de X, e a gente foi prescindido em todos os outros a partir B. O que acontece aqui? Quando o gráfico, quando a variável é negativa, a gente não consegue fazer naquele formato. Tio, e agora, o que a gente faz, então, para montar o gráfico como função, quando a função modular, quando a variável está negativa? Prestem atenção. Primeira coisa que você vai fazer, você vai montar o gráfico da função, desconsiderando o módulo. Lembra, igual a gente fez ontem, o último exemplo? Para quem não lembra, o último exemplo é quem já fez com a parada, grátula, aí na parte negativa, a gente compilará o gráfico desse negativo, a gente fez ela variar com o tipo, ou uma coisa mais bonita, assim, ou seja, a gente desconsiderou o módulo, fez o gráfico normal, e depois a gente pegou o que era negativo e tem que se transformar em um tipo. Quando eu tenho variável negativa dentro do módulo, nós já assumimos o mesmo. Como assim o tipo de raciocínio é o mesmo? Ó, esquece o módulo. A gente vai falar o seguinte, a gente vai falar que o y é igual a menos x mais 1. O gráfico dessa função, o gráfico dessa função, galera, o gráfico dessa função, primeiro, vocês já estudaram, vocês têm que lembrar que isso daqui é uma função do primeiro grau. como é uma função do primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta. Tem que lembrar disso aí. É uma função do primeiro grau, como é uma função do primeiro grau, o gráfico precisa ser uma reta. Beleza? Precisa ser uma reta. Aí, olha só, se o gráfico precisa ser uma reta, a gente tem que ver se essa reta é crescente ou decrescente. Tio, como que eu faço para saber se a reta é decrescente ou decrescente? Quem está estudando aí, vai lembrar. O valor de que acompanha o x, ó, ele é negativo. Ó, o valor que acompanha o x, ele é menos 1. Se o valor que acompanha o x, ele é menos 1, eu já sei que a reta é decrescente. É uma reta decrescente. Ok? E, além de tudo, eu sei também onde esse gráfico vai tocar, pessoal, onde ele vai tocar é o eixo y. Esse gráfico, ele toca o eixo y no valor de p, ó. Então, esse valor aqui é onde toca o eixo y. Certo? E esse valor aqui, ele determina se a reta é crescente ou decrescente. Então, eu tenho uma reta que vai passar aqui no 1, e ela é decrescente. Para quem não lembra, é assim, ó. Decrescente. Ok? Então, eu fiz o gráfico com a função do primeiro grau normal. Vou lembrar bastante pouco. Funções do primeiro grau, os gráficos, são retas. Retas crescentes ou decrescentes. Para quem não lembra, a função do primeiro grau, é aquela função do tipo assim, da maior, ó. Y AX mais B. Isso é uma função do primeiro grau. Se o A for positiva, ela é crescido. Se o A for negativo, ela é decrescente, ela diminui. O valor de B é onde o gráfico toca o eixo Y. O gestorinho sobe, o eixo Y, o gráfico tocou. Esse ponto aqui é o zero da função. Já até falei para vocês na aula passada que essa distância precisa ser igual a essa. Tio, mas como que eu acho o zero da função? A, 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 para você pegar a função, ó, menos X mais 1 igual a zero. Vou passar o lado de lá menos 1, X igual a 1. Isso daqui é o zero da função. Para quem não lembra, zero da função é onde o gráfico toca o eixo X. Então, se a gente achou de alto gráfico toca o eixo X, onde o gráfico toca o eixo Y. Tudo aqui. Então, a gente fez o gráfico normal, pessoal. Isso daqui é o gráfico normal. A gente estudou lá atrás, gráfico em função linear. Mas ela está agora no formato de módulo. O que acontece mesmo quando tem o formato de módulo? Quem pode me falar aí? O que acontece, pessoal? Quando tem módulo, o gráfico que eu fiz aqui, é esse gráfico e admite igual a menos X mais 1. Está aqui, só que eu não quero ele, eu quero o módulo dele. Como que é o gráfico do módulo dele, pessoal? O que vocês acham? Alguém? Deixa eu admitir que a galera chegou aqui. tem que formar a parte que está negativa e positivo? Isso. O módulo, ele não faz o que é negativo virar positivo? Então, olha só. se daqui para baixo daqui para baixo não é tudo negativo, o que é que o módulo vai fazer? Esse gráfico aqui é sem módulo, mas quando eu compro o módulo, tudo isso daqui que eu vou pontificar que é negativo, ele vai virar para ficar alto. vai ficar assim. Pronto. Fizemos o gráfico da função módulo do x mais um. Esse é o gráfico, então. Estão vendo? Primeiro, eu tive um gráfico normal, uma reta decrescente. Aí, eu tive que nessa parte aqui, ele era negativo. Só que o módulo do x do módulo ele não deixa ficar negativo. Vai ficar positivo? Então, como é que vai ficar positivo? Pega tudo isso, que é negativo, joga, joga para cima do eixo x. Porque a gente sabe que daqui para cima é negativo, daqui para baixo é negativo. Pronto. A gente tem o gráfico dessa função. só. Ok? Ó, vou fazer mais um aqui, que ele é bem parecido, só para você entender melhor ainda. E depois, se você entender, vocês vão falar que a gente explica novamente. O exercício doido é praticamente o mesmo com a sua cintura. Por quê? Quando você bate o olho aqui, ó, de novo, a variável do time de redor, ela é negativa. Se ela é negativa, não dá para fazer nada do que aqueles macetes que eu tinha que se roubando no 6-11. Não tem como fazer. Ah, se estiver soando, se o outro lado para a direita, se o outro lado para cima, só dá para fazer aquele novo, só dá para fazer aquele novo, se esse cara aqui é positivo. Ok? só sendo positivo. Beleza. Então, vamos lá. Esquece o módulo, pega só a função dentro dele. Olha só, hein? Então, eu vou fazer essa função aqui, ó, pega só a função dentro de módulo. Menos x mais 2. Não estou fazendo módulo ainda, hein? Só estou fazendo isso daqui, ó. Vou respeitar. De novo. o valor de agregativo, então vai ser uma reta decrescente, olha aqui. Uma reta decrescente que vai tocar no 2. Então, ó, vai ser alguma coisa assim, ó. Tanto é melhor. Alguma coisa assim, ó. Ó. que vai colocar aqui o 2. O 0 da função, se quiser calcular, vocês vão ver que também vai igual a 3. o que é 2 e 2? 2 que é o valor de B e 2 que é o 0 da função. Calcular 0 da função é só pegar a função que é o lateral. Tá ali. Pronto, fizemos. esse é o gráfico, a reta decrescente que toca no 2 e no 2. Só que esse gráfico, ele está dentro do módulo. Como ele está dentro do módulo, pessoal, isso daqui, ó, que é negativo, daqui pra baixo, toda essa parte aqui, toda essa parte aqui, ó, que é negativa, ela vai fazer o que? Ela vai negar positiva, Subiu. Pronto. Mais um quadradinho. Pronto. Subiu. Esse gráfico do 2 e no 3 aqui, ó, é um gráfico do módulo, de x mais 2. Só que, só que, no exercício, o módulo de menos de 2 que é isso daqui, ó, ele foi multiplicado por menos, ele foi multiplicado por menos 1. Então, toda essa galera que é positiva, toda essa galera que está acima do eixo x e é positiva, quando eu multiplico ela por menos, o que que vai acontecer? Vai ficar tudo negativo. Então, por exemplo, se eu pego esse ponto aqui, ó, e falo que ele é um ponto 5, 5 para x, 2 para y, quando eu multiplico de caído por menos, pessoal, tudo que eu tinha feito positivo, vira negativo. Esse menos, é como se fosse assim, ó, talvez eu entenda melhor, o módulo aqui fez tudo ficar positivo, está tudo positivo. Então, o módulo trouxe tudo tudo em positivo, só que lá no final, eu multipliquei tudo por menos, ou seja, tudo que era positivo, foi lá e virou negativo. Então, ó, o gráfico ele vai ficar na verdade, assim, ó, deixa eu fazer aqui para vocês. Esse aqui é o ponto 2, era tudo positivo, estava tudo acima do mesmo x, o que é o gráfico de módulo, dividido x mais 2, só que aí no final eu multipliquei por menos. Então, eu peguei todo o que era positivo e multipliquei por menos. Quando eu faço isso, galera, faz um menos, ó, ó, ou seja, esse gráfico aqui, ó, é o gráfico de menos, o módulo de menos de mais 2. Tinha um porquê que virou tudo ao contrário, de novo, presta atenção, a gente fez a parte interna, ó, menos x mais 2, menos x mais 2 era essa reta, esquecendo o módulo, era essa reta. Ah, tio, vai sair do módulo, a gente vai fazer a segunda parte, se sair do módulo, o que era negativo do positivo. Então, a gente fez essa parte aqui, ó, menos x mais 2 sendo módulo, fez o módulo. Só que tudo isso está multiplicado por menos 1. Como tudo está multiplicado com o módulo, ele está multiplicado com o negativo. Então, vai simplesmente converter o gráfico. Então, a resposta dessa questão de dois, é esse gráfico. O que acontece, então? Todas as vezes, todas as vezes que vocês pegarem questões, onde a gente não tem uma conformação igual ao estilo do módulo, que era único, o módulo de x sendo positivo, vocês vão ter que sempre representar o gráfico do plástico. Então, aí tem dois exemplos, vou recordar para vocês. Olha o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, eu tinha menos x mais 1. Menos x mais 1. Certo? Tio, o que você usou dos pacientes que a gente aprendeu na aula passada? Porque ele está negativo. Ó, está negativo. Está variado, está negativo. Tio, o que tem que fazer? Faz o gráfico normal, esquece o modo, ó, menos x mais 1. Lembra que só a função do primeiro grau, se é uma função do primeiro grau que é uma letra decrescente, ó, era decrescente. Pega a parte que era negativa e faz virar positiva e acabou. Aqui acabou, porque era só isso. aqui, além de ter a parte decrescente que subiu para cá, tudo estava multiplicado por menos. Como tudo estava multiplicado por um número negativo, tudo isso que era positivo, ó, era tudo positivo. Multipliquei por menos 1 e vira por um negativo. Então, deve fazer a gente para a gente para o primeiro grau. Então, assim, eu fico grave, pessoal, com questões onde vocês vêm aqui, não tem, não cai pelas situações que o homem, onde está tudo dentro de um modo de variável e a positiva está tudo certinho. A gente tem que fazer por partes, de dentro para fora. Pessoal, tranquilo, vê se tem aí dúvidas para mim. Querem que eu faça mais um, querem que eu faça mais um desse? desse tipo? Particularmente, sim. Então, vamos fazer mais. Não precisa ser particularmente, Se tiver tempo, eu posso falar. Então, vamos fazer mais um. Tem um sinal fora do que a gente já aprendeu até agora no negativo. Deixa eu pegar um exercício deixa eu ver o que vai dar isso. Deixa eu ver. Mas eu acho mais um exercício que é assim, pessoal. O exercício um proposto. atividade proposta número 1. Ele pede para você construir o gráfico de menos módulo de 3x. Menos módulo de 3x. o que acontece aí? O que acontece aí? Ó, tem um sinal negativo aqui fora. A gente vai trabalhar primeiro de dentro para fora. Dentro para fora. Então, vamos fazer o gráfico. como que seria o gráfico de um módulo de 3x? O módulo de 3x, pessoal, vai ser 3 vezes 0, 3 vezes 1, e assim vai. Então, ele também parte do gráfico normal. O zero da função está aqui. Ficaria uma coisa assim, ó. Módulo de 3x. Lembra que o módulo de x é mais ou menos assim? Como é 3x, ele só vai dar uma apertada de crescimento. Eixo y, eixo x, esse aqui é o módulo de 3x. Porém, porém, ele está multiplicando tudo por menos. Se ele está multiplicando tudo por menos, o que vai acontecer? Tudo que é positivo tudo que é positivo vai virar o quê? Negativo. Então, se aqui o módulo de 3x é mais ou menos aqui, ó. O módulo de menos do módulo de 3x vai virar de cabeça para baixo. Porque tudo que era positivo, tudo que era positivo do módulo de negativo. Não. Aí, então, o gráfico de resposta seria isso aqui, Módulo de menos 3x. Temos, se essa reta de 3x existisse, como que ela seria? Ela seria que a menor? Ela seria essa reta aqui, ó. Se fosse só 3x. como a parte negativa tem que virar positiva, porque está vendo o módulo, e essa parte que era 3x, ela subiu. Virou positivo. Esse pedaço era negativo. E aqui era negativo. essa reta crescente aqui, ó, é o gráfico de 3x. Isso daqui, ó, é o módulo de 3x. E, multiplicando tudo por menos, o que a gente está acontecendo para baixo? O 9. Por isso que a gente vai ganhando um pouco de partes. Pergunta, meus filhos. tranquilo? Sim. Sim. Vamos fazer agora, a gente finalizou a aula de ontem, vamos fazer, deixa eu ver com vocês aqui, vamos fazer logo uma sequência aí, os propósitos. Os propósitos vão fazer comigo, porque eu acho que quando a 2 dá para vocês fazerem comigo, bem fácil a 2. Olha a questão 2 da atividade de proposta, que dá assim, ó, dá seguras seguintes a que melhor representa a função definida por um módulo de x mais 1. Qual letra vocês acham que é? Bota no chat para mim. qual letra vocês acham que é? A gente respondeu, Julia, Aline, muito bem, Minas, Maria, muito bem, essa aí está bem fácil, né? qual que é a resposta, qual que é o gráfico que representa aí? Ana, claro, tudo bem, só assim, tudo, isso aí, chamar a B, perguntão, entendeu, né? A resposta é correta, a função é aqui, ó, a gente vai cobrar principalmente esses exercícios de interpretação que você tem, então, ó, a proposta 2, P2, é módulo de x mais 1, essa daqui está fácil, porque é só a interpretação que a gente já escutou, o gráfico de módulo de x, está tudo bonitinho, está positivo, não tem como trabalhar fora, então, o gráfico de módulo de x seria aqui, seria alguma coisa assim, porém, está somando mais 1, esse mais 1, ele fala para a gente que tem que transladar verticalmente, ou seja, o mais 1, para respirar o meu, ele tem que partir daqui, ele verticalmente é no eixo y, então, vai ser alguma coisa mais ou menos assim, mais 1, quem quiser, anota aqui o exercício, mais 1, translação vertical, ou seja, o eixo y, essas coisas que a gente vai colocar, você está anotando, então, normalmente, o gráfico de módulo de x, seria aqui, mais 1, e se está fora do módulo que translada verticalmente, resposta correta, que todo mundo me respondeu o arquivo, tem que responder, mas você vai responder o arquivo, letra, a, resposta correta, eu vibrar, vamos ver outro, vamos ver outro, existem dois exercícios, que eu não quero que vocês façam, eu não quero que vocês façam o exercício 9 e 10, pode riscar ele, tá, vocês não precisam fazer ele, culpa a Deus, vamos para o exercício 3, proposta 3, também é um exercício tranquilo, ele quer que você faça o gráfico e falar o único imagem da função, fx igual a, como é que eu faço, fx igual a 5, x mais 3, tá fácil essa, não tá, para construir? Essa daí não tem novidade para a gente não, variável é positiva, tá legal, não tem variável do lado de fora, só tem variável dentro do módulo, esse mais 5, é uma translação vertical, esse mais 3 que está dentro do módulo, que a gente já estudou isso, é uma translação horizontal, só tomar cuidado, porque se ele é mais 3, apesar de ser mais 3, ele chama do lado contrário, então seria alguma coisa assim, se ligar, óbvio, óbvio, é 3, só que a gente sabe que a gente é do lado contrário, vamos sair do 0, óbvio, 2, 3, deixa a cabeça para a gente lá, vamos lá, 3, óbvio, saindo do 0, 1, 2, 3, 3, translação horizontal, deu aqui, menos 3, para ficar com vocês também, vertical é 5, 1, 2, fica mais ou menos aqui, óbvio, então esse é o ponto, aqui ficou 5, então óbvio, eu dei 5 casas para cima, o que eu estou fazendo verticalmente, e 3 para cima, então o gráfico é o gráfico, para vocês, vou vir coladinho, aqui fica o gráfico, esse daí fica o gráfico, e aí ele pergunta também, sobre esse gráfico, qual é o domínio e qual é a imagem, domínio, domínio eu tinha ensinado a vocês, é o número dos reais, agora a imagem, eu também já fiz um monte de exemplos, sempre está onde o gráfico bate, assim ó, o gráfico começa aqui, então ele começa no 5, então é do 5 para cima, ou seja, é do número 5, até o infinito, positivo, isso daqui pessoal, o cheio significa fechado, e aberto, então ele começa no 5, e bate o infinito, lembra que eu tinha feito um bom exemplo, na primeira aula, ó, o gráfico está aqui, olha o que ele bate, no meio de tudo, óbvio, é no 5 para cima, então a imagem, sempre imagem, eixo íxu, lembra disso, já estudou isso também, domínio, eixo x, contra domínio, imagem, eixo y, essas coisas vocês precisam ir adotando com o material de vocês, para quem não lembrava, não precisa estudar o lembrado, não adianta você só ouvir e achar que vai virar o ângulo, ah, te eu não lembro disso, pega aí, o múltiplo de vocês precisam ir provar, para isso 3, ou a 7, e a 9, domínio, a gente olha o eixo x, contra domínio, mais, a gente olha o eixo y, então a gente vê, que vai para cima, da onde grava o que acontece, para cima, até a imagem, são os valores que a gente não assume, então, se a gente pede a questão 3, tranquilo, há uma pergunta aqui, e o que é isso? Nenhuma pergunta? Todo mundo está entendendo? Agora, vamos fazer, vamos fazer a questão 6, que a questão 6, é daquele último exemplo, que a gente pede o nome, vamos ver se vocês lembram, propósito 6, a gente fez o último exemplo, na aula de nome, menos, menos, ele quer saber, qual que é o gráfico, dessa função, qual que é o gráfico, dessa função, ele dá as opções, né, vamos fazer, a 5 a gente não fez, não, vamos fazer a 5 de cabeça, aí, rapidinho, meus amores, 5 de cabeça, quero resposta lá no chat, qual alternativa aí, para a questão 5, qual dessas alternativas, representa, essa função aí, fx, x mais 1, mais 2, qual letra vocês marcariam? deixa eu ver lá, é assim aí, essa daí está fácil, porque é tudo positivo, a variável é positiva, e eu só tenho 1, eu não tenho outra variável, qual que vocês marcariam? Maravilha, meu, a mim, só se acessou, gente, 9, liga, pé, para, vai alguém para responder, então vai responder a aula aí, todas as vezes sentado, meninas, e responder, resposta correta, a letra A, né, ó, ele é mais 2, então, o mais 2 está fora do módulo, subiu duas casinhas, mais 2 fora do módulo, subiu duas casinhas, né, depois, o mais 1, tem que lembrar, que o mais 1, ele vai ter que ir 1 para a esquerda, né, na verdade, ele vai no lado negativo, só não pode confundir isso, é a única coisa que dá para confundir, então, ficou a letra A, como se fosse a correta, certo? Beleza? Agora, vamos lá para 6, quem lembra como é que faz? aqui, agora, o negócio ficou diferente, por que ficou diferente? Porque eu tenho uma variável, fora do módulo, vendo, o último exemplo nessa aula, o que acontece quando a gente tem uma variável, quando a gente tem uma variável que está fora do módulo, em todas as exceções do mesmo até agora, as variáveis estão sendo menos do módulo, só que ele está fora do módulo, lembra que a gente não fez a condição? Qual que é a condição? A condição parte da ideia, eu vou escrever aqui, por que? Porque o módulo de x menos 3, o módulo de x menos 3, ele vai ser o próprio x menos 3, se, vai colocar aqui, o módulo de x menos 3, é igual a x menos 3, se, o x for maior ou igual a zero, concorda? Se o x for maior ou igual a zero, desculpa, maior ou igual a 3, x por que que vai ser igual a 3? Porque se o x for maior ou igual a 3, ó, ou 4, 4 menos 3 dá 1, módulo, tá beleza? 5 menos 3, 6, qualquer valor que eu colocar aqui maior ou igual a 3, eu vou só fazer x menos 3, porque vai dar positivo, então pra mim tá beleza. Ó, resolvendo pra essa condição, pra essa condição, ó, fica menos, menos, esse menos aqui é esse caracol, x menos 3, menos x, menos, x menos 3, menos x, ok? Juntando essa galera aqui, que eu estou lá, sinal aqui, leve a gente no lugar, que eu tenho menos x mais e menos x, logo a minha função ficou, menos 2x mais 3, então todas as vezes que o x for maior ou igual a 3, eu tenho que usar, menos 2x mais 3, pra desenhar o resultado. tchau, 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 por que isso? Vou pegar o pincel preto aqui pra fazer outra parte, que é diferente, porque é diferente, por que isso? porque todas as vezes que o x é maior que o x é maior que o 3, é que ele fica positivo, e a gente já aprendeu lá nas aulas de módulo, que tudo fica positivo, é só eu repetir, módulo de 5, é 5, então o módulo de x menos 3, é x menos 3, quando? quando x for maior ou igual a 3, porque eu sei que o módulo vai dar o x. Agora, o módulo de x menos 3, ele é igual a menos, menos, x menos 3, quando? se o x for menor que o x. tio, mas por que isso? Por que isso? se eu colocar o módulo aqui, menor que 3, vou colocar o 2, 2 menos 3, 2 menos 3 dá menos 1, quando o módulo dá menos 1, quando o módulo dá negativo, qual que é a definição de módulo? Se o resultado dentro do módulo der negativo, multiplica por menos 1, é isso que a gente está fazendo, o módulo de x menos 3 vai ser menos, ou seja, eu estou multiplicando por 1 negativo, porque eu sei quanto aqui, o x for menor que 3, vai dar algo negativo uma vez. Então, voltando a expressão, como é que fica? É estudado, esse menos, colocar de azul, é o primeiro menos, esse menos, é o menos que é o 3 de aqui, esse é o da fruta aqui, esse é o que a gente está multiplicando, x menos 3, só resolver logo, ó, que fica menos x, né, menos x, menos 3, menos x, da onde que é esse menos, professor? É esse. O que que aqui é menos x menos 3? Porque eu estou resolvendo o módulo, módulo de x menos 3, se x for menor do 3, eu vou multiplicar por menos, e esse menos x é esse cara aqui. só juntando aqui, ó, esse menos com menos aqui, ó, ver a mais, mais vezes x, menos 3, menos x, pronto, sobrou 3. Todas as vezes, todas as vezes que o x for menor que 3, a minha função vai ser 3, deu igual ontem. A função sendo 3 vai dar uma reta, vocês se lembrarem desse jeito, toda vez que eu tenho um número real, eu vou ter uma reta. Então, resumidamente, o que que ele será? A partir do 3, do 3 pra frente, do ponto 3 pra frente, é, aqui é menos 3, não é? Não é isso? É o menos aqui. É esse menos, mas é o menos 3. a partir do 3 pra frente, o gráfico segue essa regra, o que eu só repeti tínhamos menos 3, o que os alunos vão repetir. Antes do 3, eu tive que multiplicar tudo por menos, tive que multiplicar por menos. Como eu tive que multiplicar por menos, a minha função vai ser menos 2. qual desses gráficos aí vocês acham que representam essa situação? A partir do 3, é uma função, é, 2x, menos 2x, mais 3, e antes do 3, ele é menos 3. Qual letra vocês acham que é, pessoal? Questão 6. como ficaria o gráfico dessa função? Ó, o que ele tá aqui vendo, o ponto de partida é o 3, então vou marcar aqui, ó, o motor e marcar tudo, esse aqui é o 3. Alguma coisa acontece antes do 3, e alguma coisa acontece depois do 3. Quando o x é menor que o 3, a função fica menos 3, ó. Aí a gente tem que dar lá, o que a gente ficou lá em função do primeiro é menor. Ó, menos 3 tá aqui. Se a função fica menos 3, o gráfico vai estar aqui, ó. antes do x, o x sendo menor que 3, a função é menos 3, ó. Tá aqui. E depois, quando o x vem pra cá, ó, quando ele vem maior que 3, tem que seguir isso daqui. Isso aqui é uma reta decrescente. Se eu souber, lado de reta, do lado de som, no primeiro grau, eu tenho dificuldade. É uma reta decrescente, ó. Tem menos 2. Se ela é a reta decrescente, vai dar alguma condição. Então, o gráfico de que eu desejo essa função, essa parte aqui, ó, é a parte relacionada a menos 2x mais 3. Essa parte aqui, ó, é a parte relacionada a menos 3. Quando que é menos 2x mais 3, a gente tem que ter quando esse valor é maior que 3. E quando que é menos 3, quando que é menor que 3. Então, grava essa função. Então, vamos fazer uma pergunta assim. Resposta, letra C. Acabou na aula, até passeio de um pouco. Presta atenção. O restante é com vocês. Tá? Não precisa fazer um novo e dez. Se tiver dúvida dos outros exercícios, pode me mandar mensagem no privado que você vai responder e o que vai ajudar. A questão 7 é o raciocínio parecido com a questão 6, onde eu tenho um módulo, então você tem que raciocinar. Se eu tenho um módulo ali, eu tenho que ver quando eu vou só repetir ele, quando eu só remito, ou quando eu vou precisar multiplicar ele com o pernizinho. O grande x é que vocês estão aqui, pessoal, a gente vai interpretar isso aqui. Quando está dentro do módulo, tem que avaliar o módulo, isso aqui. Quando vai ser positivo? Quando x for maior, agora é 13. Então, eu só repito ele, só repetir. Quando ele vai ser negativo? Se esse cara aqui for menor do 3, aí eu vou multiplicar ele, ó, por menos. Aí eu vou com duas, e posso fazer aqui? Tranquilo, pessoal? Ó, pegue os exercícios aí. Tem muito exercício que eu coloco lá nas videoaulas, para vocês que passam esse jogo no fúdio. Tem uma videoaula que é só de exercício no fúdio grado, então prestem atenção, no fúdio grado, pesquem, façam os exercícios de palco aí. Semana que vem, livro 5, tá? A gente vai começar o capítulo 15, o livro 5, que a gente vai falar de equação modular. Beleza? Agora, com vocês, qualquer momento, tira a foto, pergunta, pergunta, não tem problema, eu tento responder por água, eu tento fazer uma coisa, eu vou dar para vocês, explicando, mas não pode definir tudo aí. Combinado? Belezinha? Então, monte o exercício do peito, tenta absorver, agora não adianta a gente fazer mais, vocês precisam fazer e ver se tem dúvida, porque vocês fazendo, se tem dúvida, fica mais fácil do olho para vocês. Tá? Beijão, fiquem com Deus, galera, até semana que vem. Valeu? Até, professor. Fala. Tchau. 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 Tchau.